Música Saudações Jumbro Negras, isso aqui é pé quente, isso aqui é pé quente, mas isso aqui é pé quente Aqui são os 20 da Gávea, não os 300 de Esparta não, os 20 da Gávea, nós viemos aqui virar o jogo meu irmão Aqui começa Libertadores 2018 para o Flamengo, o time do Flamengo pode ter perdido Dale, 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 Mego, seremos campeões Deixe os garotos jogarem, deixa os moleques jogarem Galera, negócio é o seguinte, os torcedores deles estão aqui atrás saindo O Flamengo jogou com raça, é isso que tem que ser, o Flamengo jogou com raça e isso é tudo no Flamengo Perdeu muitos gols o Flamengo, muitos, poderia ter sido 4 ou 5, mas o que importa é que a gente foi bem, viramos o jogo, tá bom. Depois que o Flamengo ganhou o jogo, o jogo acabou, eles vieram acoar a gente aqui no canto, a gente tentando, não estavam nem provocando. Agora, a gente ficou aqui no canto, eles estão querendo fazer confusão com a gente lá em cima, a polícia já afastou eles. Mas, aquela coisa, né, antes do jogo tem amizade, tá tudo bem, basta o time ganhar fora de casa. Lembrar a dona Comebol, quando o time joga com raça, a dona Comebol não consegue roubar, tá, pênalti absurdo no primeiro tempo. 5 gols perdidos, o Flamengo poderia ter ganho de 8 hoje, 8. O René jogou mal, mas pelo menos joga com raça hoje, jogou com raça. O time inteiro jogou com raça, o time inteiro jogou com raça. Isso é importante, tá, agora o Henrique Dourado não pode perder a quantidade de gols que perdeu. Galera, então é isso, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, a gente conseguiu, galera. Ganhamos o primeiro jogo do Flamengo fora de casa na Libertadores. Agora eu vou deixar com vocês aí os momentos do jogo, os gols do Flamengo, a nossa vibração, aqui os torcedores em cima da gente, torcendo em cima da gente. Foi uma coisa de louco isso aqui, galera, coisa de louco. Pra cima deles, Flamengo, a gente confia em vocês, cara. Vocês precisam jogar com raça, só isso, o resto, o resto, o destino resolve. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Vamos virar memô Vamos virar memô Vamos virar memô Vamos virar memô Não importa onde esteja Sempre estarei contigo Vamos ser campeão Vamos Flamengo Minha maior paixão Vamos Flamengo E essa taça vamos conquistar Vamos Flamengo Vamos ser campeão Vamos Flamengo Vamos Flamengo Vamos Flamengo Vamos Flamengo Vamos Flamengo Puta porra não perde esse gol Dourado Porra como perde esse gol Vamos Flamengo 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 Vamos virar memô Vamos virar memô Flamengo Flamengo de 81, botou os ingleses na roda, 3 a 0 no Riverpool, ficou marcado na história, e no Rio não tem outro igual, São Flamengo é campeão mundial, e agora seu povo, quer perder o jogo, perdeu, como é que ele perde esse gol, como é que o Dourado perde esse gol, como perde esse gol, perdeu, o gol mais feio, o gol mais feio, o gol mais feio, o gol Isso aqui é o Flamengo, é pé quente no exterior, caralho O Checado, dá-lhe, 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 o! Os Checado nesse Brasil estão morrendo, não é? Ai meu remédio, eu quero um remédio, um remédio pra mim. Festa na favela, 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 festa na favela. Ai mano, ela é foda, nós é foda, nós é foda. Porra, mas tá foda hein Dourado, perde gol pra cacete hein Dourado, puta que pariu. Era pra dar 4-5 porra. Oh, 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 que torcida é essa? Oh, 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 que torcida é essa? Oh, 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 oh. Acabou o seu juiz, 48, oh filha da puta. 48, filho da puta. O dia já vem, raiando meu bem, eu tenho que ir embora. Isso aí Dourado, porra, mostra serviço que tá foda meu irmão. Vamos perde o gol, porra. O Flamengo tem raça, filho da puta. Ele tá perdendo gol demais. Vamos ser campeão, vamos Flamengo. Minha maior paixão, vamos Flamengo. E essa taça vamos conquistar. Vamos Flamengo. Vamos ser campeão, vamos Flamengo. Minha maior paixão, vamos Flamengo. Acabou, filha da puta. Fim de jogo! Fim de jogo! Caralho. Acabou! Acabou o seu juiz da puta. Vai, vinde jogo. Dinizio Junior, faz o mais pra fechar! Que juiz, filha da puta! Acabou, caralho! Ei, acabou o jogo, velho! Vai, Dinizio Junior, faz mais um! Mais um, Dinizio! Mais um! Mais um, Dinizio! É isso aí, Dinizio! Porra, tá arrebentando, moleque! Quando o Paquetá não joga tão bem, tem o Vinicius, porra! O garoto do Ninho, porra! Acabou, juiz! Acabou, seu safado! Na bola, na bola! Vamos! Ei! Ei! Beleza! Vai, Censar! NIN seen this! Aaaaaa! Laia-laia-la-laia-la-a-la-Ya! La-laia-la-la! La-laia-la-la-ya-la-ya-la-ya-la-ia! Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sei, teu ei de ser! Vem! 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 Começaram a jogar coisa na gente aqui! Estão jogando coisas! Pega esse antorcilo, vocês arrombaram! Oi, Everton! Oi, Everton! Vem, Everton! Favela! Favela! Festa na favela! Favela, 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 festa na favela.